Atenção! Vocês já podem assistir o novo filme do Lucas Neto, Hotel Mágico 2, hoje, no NetNow e em todas as plataformas digitais. Finalmente a gente tá de férias, Superfoca! É hora de curtir e relaxar. Ei, Gi, por favor, me traz um copo de água de coco geladinha. O quê? Ah, vai buscar você, garoto! Nossa, quanta grosseria! Gi, se anima! A gente tá de férias. Férias! Lucas, para de ficar gritando no meu ouvido. Eu já entendi! Guerra de travesseiro! Toma! Começa aqui pra ficar esperta também. Ai, toma! Ai, toma! Toma! Toma essa aqui pra ficar esperta também. Não faça sua poder. Toma por aqui. Tem, vale! Tem, vale! Ai, não for! Ei! Bebe, gira! Ai, toma essa! Ai! Ai, 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 ai! Deixa eu bem aqui! Ai, deixa eu bem aqui! Ai, deixa eu bem aqui! LUCAS NETO E GIOVANAAA! Parem com essa gritaria e venham aqui no meu quarto agora! Tá vendo? A culpa é sua, sua bebejinha! A culpa é sua, seu velhinho, que fica gritando igual uma maritaca! Eu não sou velhinho, você que é uma bebejinha! Belhinho! Bebejinha! Belhinho!